Olá para você que está assistindo, eu sou o professor Gustavo e na aula de Geografia de hoje nós vamos falar sobre localização e orientação. Bom, eu acredito que vocês já saibam que os mapas, cartas, plantas e que as imagens de satélite são ferramentas muito boas para a gente conseguir se localizar no espaço geográfico, saber onde nós estamos e também saber onde as coisas estão acontecendo. Agora, quando a gente pensa em caminhos a se fazer, a gente precisa ter uma orientação. Então, imagina, por exemplo, um navegador saindo pelo oceano sem saber o caminho a seguir. Então, orientação é uma coisa estratégica. Bom, eu nunca saí de barco oceano afora, mas eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive com o caminho quando eu mudei de escola, quando eu fui do quinto ano para o sexto ano e eu trouxe isso em uma imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Nessa imagem que está projetando aí, mostra duas escolas. Aí em cima é a escola municipal Arací Muniz Freire, onde eu estudei do primeiro ao quinto ano. E nessa fotografia aí embaixo é a escola municipal Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, onde eu fiz do sexto ao nono ano. E agora eu estou passando para mostrar sem as imagens, o caminho de uma escola para outra. Então, olha aí o caminho em azul que eu tinha que fazer se eu quisesse ir da escola municipal Arací Muniz Freire para a escola municipal Presidente Humberto de Alencar, Castelo Branco, ali entre Magalhães Bastos e Realengo, zona oeste aqui do Rio. Bom, se eu jogo isso num daqueles aplicativos que ensinam os caminhos para a gente, eu tenho essa dica aqui, onde nessa primeira parte mostra que eu teria que seguir na direção sudeste. Mas como é que eu sei o que é direção sudeste para fazer um caminho? Aí que está. Eu vou dar umas dicas para vocês de orientação para a gente ficar craque em norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste, oeste, por aí vai. Então, eu vou mostrar para vocês essa outra imagem. Essa imagem a gente tem aí nesse fundo branco uma rosa dos ventos e na mão dessa pessoa aí uma bússola. Mas vamos focar na rosa dos ventos. Então, a gente tem aí como cruzados aí bem grandes os quatro pontos cardeais. N de norte, S de sul, L de leste, O de oeste e ali menorezinhos a gente tem os pontos colaterais. Um ponto colateral é um ponto que fica entre dois pontos cardeais. Por exemplo, entre N, L, norte e leste, a gente tem o N, E, que é o nordeste. Entre leste e sul, a gente tem o SE, o sudeste. Entre sul e oeste, S, O, a gente tem o sudoeste. Entre oeste e norte, a gente tem o N, O, o noroeste. E a bússola é um instrumento importante para a gente entender isso. Eu trouxe o mapa impresso e eu vou mostrar como a gente orienta um mapa para vocês. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que pensar o seguinte. Primeira coisa, essas imagens de satélite que nós conseguimos tirar da internet, elas não vêm com o norte da imagem pronto. Mas existe uma convenção e a gente já sabe que o norte, ele sempre acompanha, ele sempre aponta para a parte de cima da imagem de satélite. Então, por isso que eu coloquei essa setinha aqui. E o instrumento que eu vou usar para orientar é esse aqui, a bússola, certo? A bússola, ela é esse instrumento que tem uma agulha que aponta sempre para o norte. Então, o que eu vou fazer? Eu vou alinhar o norte da bússola ao norte da imagem de satélite, para poder orientar esse mapa, colocar esse mapa bem aprumado. Você pode estar estranhando que aqui a gente não tem, aqui a gente tem o N e o S igual português, mas aqui tem W e E. Por que essa diferença? Porque essa bússola, ela está em inglês. Então, o N é de North em inglês, que é Norte em português, certo? Então, começa com N igual. O S é de South, que é Sul em inglês, começa com S também. Mas, olha esse W aqui, é de West, que é Oeste em inglês. E o E é de East, que é Leste em inglês. Então, a gente vai ter essas mudanças, entre Norte e Leste, aí a gente vai ter o nosso Nordeste, entre Sul e Leste, o Sudeste, entre Sul e Oeste, o Sudoeste, entre Norte e Oeste, o nosso Noroeste. A bússola, ela é atraída, a agulha da bússola, pelo campo magnético da Terra. O núcleo da Terra, ele é formado de níquel e ferro, então exerce um campo magnético que vai atrair essa agulha para o Norte magnético do planeta. Então, é só a gente colocar o Nzinho na direção da agulha vermelha da bússola. Pronto, já temos o início da orientação. Agora, eu tenho que alinhar o Norte da bússola com o Norte da imagem, certo? Então, ó, eu tenho que colocar aí os dois alinhadinhos. Então, agora sim, se eu estou andando na rua com essa imagem e com a bússola, eu sei que se eu quiser ir para o Norte, é para lá. Se eu quiser ir para o Sul, é para cá, Oeste, Leste, Nordeste, Noroeste, por aí vai. Então, vamos notar uma coisa, ó. Já que o mapa está alinhado, se eu coloco aqui, percebam que esse primeiro... Opa, deixo a linha aqui, prontinho. Que esse primeiro trecho aqui, ó, ele é Sudeste. Se eu venho para esse aqui, Sudoeste. Se eu venho para esse aqui, ó, Noroeste. E por aí vai. Gustavo, e se eu não tiver uma bússola, nem uma bússola igual a essa que você trouxe, nem uma bússola no meu celular? Como é que eu faço? Bom, tem outras estratégias. Olhando para o céu, ajuda bastante. Por exemplo, o movimento aparente do Sol. Notem que o Sol, ele nasce ali, ó, na direção leste, né? Dependendo da época do ano, ele pode estar um pouquinho desajustado, mas ele está quase sempre ali pertinho do leste, quando ele nasce. Inclusive, ao longo do ano, você pode observar se o Sol... Vai ver que o Sol, ele nasce em lugares um pouquinho diferentes, mas sempre perto do leste. E ele se põe para o Oeste. Beleza? Tem uma dica. Você viu o Sol nascendo ou o Sol se pondo? Você pode usar as suas mãos para se orientar. Por exemplo, eu vi o Sol se pondo. Se você estende a sua mão esquerda para onde o Sol está se pondo, automaticamente a sua mão direita está para onde o Sol nasce, você está de frente e de costas para os pontos cardeais. Então, sua mão esquerda está para o Oeste, a direita para a Leste, você está de frente para o Norte e de costas para o Sul. Mas, Gustavo, e se estiver de noite? Tem jeito? Tem alguma forma de eu me orientar? Pior que tem. Você pode usar uma constelação, o Cruzeiro do Sul, que eu vou projetar agora para vocês. Então, notem aí, olha, o Cruzeiro do Sul é uma constelação em formato de cruz. Ela é bem fácil de achar no céu, né? Como a gente sabe, devido aos movimentos da Terra, nem sempre o Cruzeiro do Sul está no mesmo lugar, mas ele é bem facinho de achar observando. Então, notem que a parte de baixo do Cruzeiro do Sul é uma estrela mais afastada. Estão vendo? Então, se você for prolongando, na sua imaginação, cinco vezes o Cruzeiro do Sul para baixo, você está na direção do Polo Sul. Então, você tem o Sul, certo? Se você vira de costas para essa direção, automaticamente você também vai estar de frente para o Norte, com a mão esquerda para o Oeste e com a mão direita para o Leste. Beleza? Então, agora que a gente já tem uma ideia melhor dessas orientações de como se achar no espaço, é uma hora interessante para a gente perceber por que ali era Sudeste. Então, vamos voltar na imagem de satélite que mostra as duas escolas onde eu estudei. Então, vamos lá. Percebam que eu coloquei ali em vermelho uma seta indicando o Norte desse mapa. E vamos ver por que aquele primeiro trechinho ali, e por que que fala que é o Sudeste. Vamos dar uma olhada junto comigo? Passando para a próxima imagem. Então, na próxima já fala que eu tenho que pegar o Sudeste. É a primeira coisa que eu faço quando eu vou da Escola Araci para Castelo Branco, que é como a gente chamava carinhosamente no nosso tempo. E agora, eu fiz o quê? Eu coloquei uma rosa dos ventos em cima da imagem. Então, esse primeiro trecho, para ficar bem claro para vocês, eu coloquei uma estrela amarela onde ele começa e uma estrela vermelha onde ele termina. Então, notem como esse trecho está exatamente na direção Sudeste. Então, é por isso que esse aplicativo vai falar para a gente que é o Sudeste. Certo? Espero que vocês estejam entendendo bem até aqui. Vocês devem ter percebido, então, que esse sistema de orientação é muito importante. E aí, você pode se perguntar, mas como é que esses aplicativos que mostram os caminhos, eles se orientam? Porque a gente tem, hoje em dia, aplicativo para você ir de carro de um lugar para o outro. Você tem aplicativo para quando a pessoa que está dirigindo quer saber o caminho, o caminho é o sindicato. Aplicativo para pedir comida. Aplicativo para tudo. E todos eles têm mapa e orientação. Na verdade, isso funciona graças ao GPS. GPS é uma sigla em inglês para Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global, em português. Certo? Então, o GPS é determinado pelos satélites. Então, os satélites enviam os sinais e conseguem traçar todo esse sistema que dá as coordenadas de cada ponto e facilita a gente a ter uma orientação precisa. Certo? Somado a isso, a gente sabe que os celulares, hoje em dia, usados para a gente poder acionar esses aplicativos, os celulares têm um sensor de inclinação. Então, fica muito mais fácil também orientar para saber onde a pessoa está indo. O aplicativo tem como saber para onde o seu celular está virado e ajudar isso tudo. Perfeito? Então, vamos recapitular. Bom, nós vimos hoje como mapas, cartas, plantas, imagens de satélite são ferramentas muito importantes para a gente se localizar no espaço geográfico. Mas não só para a gente se localizar, também para a gente se orientar no espaço geográfico. Agora, a gente viu que a carta, o mapa, a planta, a imagem de satélite, sozinhos, eles não vão dar para a gente essa orientação, que a gente precisa de algumas técnicas. E nós vimos algumas dessas técnicas hoje. A primeira que eu mostrei para vocês foi a bússola, que ela tem uma agulha que aponta para o norte. E saiba, se você não tem bússola e não tem como baixar o aplicativo de bússola num celular ou tablet, você tem como fazer bússolas caseiras. É só pesquisar, é bem simples. Está cheio de coisa aí na internet. Então, a gente viu que a gente pode usar uma bússola para se orientar, mas que na falta da bússola, da bússola caseira ou do aplicativo de bússola, existem alternativas, como olhar para o céu. A gente viu que o Sol, ele nasce ao redor do leste. Então, a partir do leste, a gente pode achar os outros pontos cardeais. Então, com a mão direita para o leste, a gente está com a mão esquerda para o oeste, de frente para o norte e de costas para o sul. A gente viu que o Sol, ele se põe a oeste, o que também é, o que também facilita a gente de achar, no fim da tarde, os pontos cardeais. E a gente também viu uma forma de encontrar o Sul à noite, através da constelação Cruzeiro do Sul. Tudo bem? E aí, nós vimos como o GPS possibilita que os aplicativos orientem os seus usuários, seja o motorista, seja o entregador, por aí vai. Então, a gente viu que hoje em dia a orientação é chave para muitos negócios e está dentro do nosso dia a dia, está aí por dentro da nossa vida. Sim, nós também vimos que além dos pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, a gente tem os pontos colaterais, certo? Então, eu vou projetar aqui brevemente para vocês, para ver se vocês lembram pela sigla o nome. O N é de norte, L é de leste, espero que vocês estejam falando antes de mim. O S de sul, o O de oeste. Agora, os colaterais. Eu tenho um desafio para vocês, então preparem-se, porque eu preparei um desafio sobre orientação que vai para a tela agora. É possível se orientar no espaço apenas com um mapa? Alternativa A. Sim, ele sozinho basta. B. Não. Precisamos de pontos de referência ou dos corpos celestes, sol, estrelas, bússola ou GPS. C. Não. Só conseguimos nos orientar por lugares que já conhecemos. Tempo para responder. Então, a alternativa correta é a alternativa B, de bola. Não, nós precisamos de pontos de referência ou dos corpos celestes, sol, estrelas, bússola ou GPS. Imagina se a gente só pudesse se orientar por lugares que a gente já conhece. A gente perderia a oportunidade de conhecer muitos lugares novos. E vocês, que lugares vocês têm vontade de conhecer? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!